Olá, o Brasil registra por dia 360 denúncias de negligência familiar envolvendo crianças e adolescentes. O abandono dos pais e a falta de afeto podem colocar a vida desses jovens em risco. O recente caso da morte do menino Bernardo Boldrini no município gaúcho de Três Passos trouxe à tona o debate sobre a eficiência do sistema de proteção à criança e ao adolescente no país. Da família falha, quem protege a criança? A sociedade tem um sistema interligado de instituições para defender os menores de idade em situações de maus tratos físico e psicológico. Mas, para isso, é preciso que um familiar, vizinho ou professor, por exemplo, façam a denúncia para a polícia ou para o conselho tutelar. E tem, sim, ajudado muito a sociedade. Apesar de algumas críticas, a gente tem evitado que muitos jovens vão para a fase e recuperando muitas crianças que são abusadas, a maioria das vezes são abusadas, e através da intervenção do conselho a gente consegue fazê-la voltar para a sociedade com os tratamentos e encamento que a gente realiza. Porto Alegre tem dez conselhos tutelares que atuam em micro-regiões. Cada um deles tem a chamada rede de proteção, formada por profissionais de diversas áreas. A rede do conselho tutelar trabalha junto, a rede micro-5, vou te falar, trabalha junto na organização das nossas crianças e adolescentes. A gente traz os casos para cá, onde a gente vê da competência de quem que pertence, né? Se é algum adolescente com problema de saúde, o responsável da saúde já está ali, já nos ajuda a fazer os encaminhamentos. Então, a rede de trabalho é unida. O Ministério Público também tem papel fundamental na proteção infanto-juvenil. Quando os casos chegam ao Ministério Público, via de regra, eles estão a exigir uma ação de suspensão ou destituição do poder familiar. Exatamente para que se possa avaliar o comprometimento dos pais, a capacidade dos pais para desempenhar essa função. Então, existem limites para o poder familiar e que são a partir da conduta dos pais com relação aos filhos. No Brasil, a lei que dispõe sobre a proteção integral aos menores de idade é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para esse desembargador, que por 15 anos atuou como juiz na área da infância e da juventude, nos casos de maus tratos, a supervalorização dos vínculos biológicos pela legislação brasileira, acaba atrapalhando o resgate da vítima. O Estatuto da Criança e do Adolescente quase que nos impõe, nos obriga sempre a proteger os laços biológicos. Nesse tópico, o Estatuto da Criança e do Adolescente cria as dificuldades para o Poder Judiciário. Não resta a menor dúvida. Muita gente, muita criança ou adolescente poderia já ter uma outra solução, ter buscado uma família substituta, mas, como a lei determina, que se procure até a exaustão a família biológica, os laços de sangue, e os laços afetivos ficam no segundo plano. O ECA diz, em primeiro lugar, a família biológica, mas isso não significa que a criança suspeita de sofrer violência que ela deva permanecer na família. Nós temos hoje mecanismos de acompanhamento, de proteção que o próprio ECA traz, buscando fazer muito bem essa análise. É possível permanecer na família? De qualquer forma, sempre tem que se buscar o que é melhor para essa criança. E não, a família biológica não está acima desse princípio constitucional que diz que deve prevalecer sempre o que é melhor para aquela criança do caso concreto. Neste ano, diz que SEM, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, recebeu, até o último dia 15 de abril, cerca de 37.500 denúncias de negligência familiar, a maioria referente ao desamparo e à falta de responsabilização dos pais. Nesse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Rede de Proteção e os cidadãos em geral estão cumprindo o seu papel na garantia dos direitos infanto-juvenis? Para debater esse tema, nós recebemos no Mobiliza de hoje Irani Bernardes de Souza, ele que é conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDICA. Também Carlos Kremer, que é presidente da Comissão Especial da Criança e Adolescente, da Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil. E Patrícia Krieger Grossi, que é professora da Faculdade de Serviço Social da PUC. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com.br, através do link TV ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Utilizando como exemplo o caso do menino Bernardo, ele foi um dos únicos, ou pelo menos está entre a minoria, que teve a coragem de buscar a justiça para denunciar a negligência do pai, a indiferença e também o desamor e até a perseguição da madrasta. Mas a maioria das crianças acaba sofrendo calada, né? Mesmo diante de tantos casos conhecidos e já registrados, a ação da justiça e dos órgãos de proteção à criança são limitados? E começo com o senhor. Boa noite. Eu acho que antes de responder essa questão, é preciso para que o telespectador compreenda como funciona o sistema de garantia de direito. O Estatuto da Criança e Adolescente, que há 24 anos atrás substituiu o Código de Menores, ele estabelece um sistema tríplice de garantia. Ele estabelece um sistema primário que cuida das políticas públicas, um sistema destinado às crianças e adolescentes, um sistema secundário que trata da proteção, que seria o caso de violação aos direitos da criança e adolescente, como o órgão responsável seria os conselhos tutelares. E o terceiro sistema seria o sistema sócio-educativo, onde o adolescente pratica um ato, quando pratica um ato fracional, que nada mais é que um crime, que na nomenclatura do Código Penal é crime, na nomenclatura do Estatuto da Criança e Adolescente é um ato infracional. Então, ele aciona um sistema sócio-educativo, onde o objetivo não é punir, o objetivo é fazer com que ele se reeduque e retorne à sociedade. Então, das medidas sócio-educativas, que são várias, das sete medidas sócio-educativas, apenas uma é de internação, e esta mesmo assim é breve e excepcional. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele funciona dentro desse sistema, sistema de políticas públicas, sistema de proteção e sistema sócio-educativo. Quando um sistema não funciona adequadamente, aquele público vai percorrer o caminho para os outros sistemas. Então, se a política pública, que é a mais eficaz e a mais barata para o Estado, não está indo bem, nós vamos ter repercussão dessas faltas de investimento nessa política pública, nós vamos ter repercussão na violação de direitos, possivelmente, ou então na aferição de ato infracional praticado por adolescente, onde vai ser despertado o outro sistema. Então, eu reputo de suma importância que se cuide mais das políticas públicas, que o governo invista mais, mas a política pública que nós estamos falando não é a política pública ruim, estou falando da política pública boa. A política pública ruim é a política pública de governo. Nós precisamos ter uma política pública de Estado. A política pública de Estado é aquela política pública que, independente do governo, do partido que assuma a governança do Estado, ela se perpetue. Esta é a política pública boa. E essa que nós temos falta, porque, na medida que muda o governo, mudam as pessoas, mudam os interesses e mudam as políticas públicas, por uma série de motivos. Então, nós precisamos ter mais investimento nesta área e mais capacitação dessas pessoas que tratam no dia a dia da proteção da criança e do direito da criança e do adolescente. Moreira, com tantos casos registrados, como eu comentei, de que maneira a justiça poderia atuar ou qual seria a forma ideal para que o seu poder não fosse tão limitado nesses casos, para que pudesse agir de forma imediata para resolver a situação? No meu entendimento, é uma questão bastante objetiva. A nossa lei é muito boa. Eu não tenho dúvida disso. O nosso problema é a execução dessa lei. É como ela se perfaz dentro das ações da política de governo. Inicialmente, se cada um cumprisse bem o seu papel, nós não precisaríamos estar debatendo, 24 anos depois do Estatuto, este tema. Assim como, se nós pegarmos a questão do Bernardo, quantos Bernardos nós temos aí? E por que este veio à tona? Por que este caso é tão emblemático? Por que este caso é que está, vamos dizer assim, na planilha, na mídia? Por quê? Porque o pai é um médico, porque a mãe é uma enfermeira, a madrasta é uma enfermeira, e a ajudante, vamos dizer assim, na execução do delito, é uma assistente social. Pelo amor de Deus, caiu o mundo. Porque são três pessoas que têm um juramento profissional, o dever de atender, de cuidar, de zelar. Então, aí eu coloco, o problema é da lei? Pergunto, se a questão for, efetivamente, a hipótese levantada, que for patrimonial, se o pai e a madrasta tivessem perdido o poder familiar, é possível afirmar que esse fato não aconteceria da mesma forma? Se a questão fosse patrimonial? Não. ninguém pode afirmar isso. Trabalhamos muito no campo da hipótese. E todos os aspectos têm questões que são objetivas e outras subjetivas. Quem decide, o juiz decide, o Ministério Público decide, no sentido de encaminhar, representar ou não, e coisa do gênero. Agora, existe o aspecto objetivo e o subjetivo. hoje, muitas pessoas da sociedade, a maior parte das pessoas da sociedade atuam, são excelentes atores. É muito fácil, dentro do campo da subjetividade, enrolar, passar uma imagem que não é a real. Se um juiz chega na frente de um pai e de um filho e ele se compromete, chora e diz que vai cuidar, que vai zelar a partir de então, qual é a decisão que esse juiz vai tomar em cima das questões? Não tinha maus tratos, tinha falta de atenção, falta de cuidado, maus tratos nesse contexto, de não dar atenção e o zelo necessário para aquele ser que está em desenvolvimento e que tinha necessidades específicas dentro do fatoridade. Então, nesse sentido, existe um problema sim sério, existe toda uma atuação de rede, existe toda uma atuação do Ministério Público, do Judiciário. Agora, a decisão tem um aspecto de ordem subjetiva que nós não vamos chegar a lugar nenhum se vamos discutir esse aspecto. Ninguém estava lá em audiência para discutir e verificar o tipo de debate que aconteceu entre os pais e a criança e o juiz e o Ministério Público. Então, assim, o fato poderia ter sido evitado, acho que muito difícil, honestamente, assim como tem muitos Bernardes que estão hoje, infelizmente, em situações parecidas ou até piores e que não chegam na mídia. Por quê? Ah, porque são pessoas que não têm o mesmo potencial econômico ou porque são pessoas que não têm a mesma visibilidade ou porque sei lá o quê. Mas para quem é leigo no assunto e vê isso de fora, eu acho que quando se fala se a justiça falhou nesse caso ou não falhou, é sabendo que a criança teve, digamos assim, a ousadia de buscar a justiça, de reclamar da situação, tem testemunhas de vizinhos, de amigos, de colegas de aula que viram que realmente existia uma indiferença por parte dos pais, por que que neste caso a justiça não agiu de outra forma, de forma imediata, sabendo que realmente essa criança não estava abrigada. Porque nesse caso, quem protege a criança? Se é sabido que os pais não têm condições. E te pergunto, Patrícia, vale mais nesse caso os laços de sangue ou a necessidade da criança? Em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar aqui hoje discutindo esse caso. E eu acredito assim, o melhor interesse da criança deve prevalecer em todos os momentos. E no caso do Bernardo, ele já ouve vários indícios. Não é porque a negligência afetiva, ela não deve ser menosprezada. Várias mulheres que sofrem violência emocional acabam muitas vezes se suicidando, acabam com problemas de depressão ou até inclusive matando seus companheiros. A criança também já viu também indícios que apareceu depois na mídia de sufocamento. Isso também é maus-tratos que foi comunicado, é maus-tratos físicos. Em geral, quando há violência emocional, a gente não sabe o que acontece dentro da esfera do lar. Ela sempre tem uma violência também, às vezes, intimidação, ameaça. então pode haver violência física. Estão sempre falando porque não tem hematomas visíveis. Tem muitos hematomas, tem muitas agressões físicas que não deixam hematomas. Também tem isso. E agressão emocional às vezes que não são. Exatamente. E a violência emocional, eu trabalho muito também com a violência de gênero porque tem todo um contexto que afeta toda a família, ela deixa marcas e sequelas mais profundas. Obrigado. 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 Obrigado.